O ministro Dias Toffoli, ao julgar um recurso apresentado pelo senador Flávio Bolsonaro, praticamente proibiu o uso de informações do COAF para o esclarecimento de crimes. Agora, Alexandre de Moraes proibiu a Receita Federal de investigar possíveis irregularidades cometidas pelos membros do STF. Daqui a pouco, algum titular do time da Toga vai decidir que os integrantes do Supremo estão dispensados até do julgamento no dia do juízo final. Todos irão diretamente para o céu, sem escalas.